Cara, aqui em casa eu acho que eu tenho fantasma. Sério mesmo, não pode ser vento, não sei o que é isso. É só eu vir pro carro que começa a acontecer com a janela. A cortina começa a abrir como se tivesse alguém espiando. Olha que brisa, parceiro. Mas é só quando eu venho pro carro. Depois eu vou filmá-la pra vocês verem. Não é possível um negócio desse. Vou deixar aqui filmando. Ah. Não. 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 Será que tem algum espírito do cunho aqui nessa casa?